Saudações homeopatas! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo, sou homeopata, filósofo, farmacêutico e pós-graduado em fitoterapia. Bom, esse vídeo de hoje eu vou falar de algo muito importante para a vivência da homeopatia. Como você é estudante de homeopatia, se você é homeopata ou pensa em estudar homeopatia, a primeira coisa que você deve saber é procurar saber um pouco mais sobre o Organon. E hoje eu vou falar um dos parágrafos que eu mais gosto do Organon, parágrafo 153. Fica até o final do vídeo que você vai ter uma surpresa enorme. Eu vou falar qual o segredo dos homeopatas antigos por não usarem nenhum software e nada referente a esses programas que nós temos hoje em dia e conseguiam prescrever uma homeopatia certeira. Então vamos lá? Parágrafo 153 do Organon. Bom, não vou ler o parágrafo todo, mas sugiro que você leia e releia quantas vezes for necessário ir na sua casa, tá certo? Bom, vou pegar mais ou menos aqui da metade para o final do parágrafo, para poupar o seu tempo, tá? Olha só. Deve seguramente atentar especialmente a quase que exclusivamente para os mais notáveis sintomas raros, estranhos e peculiares. Sintomas, sinais e sintomas de casos de doenças, pois na série dos sintomas produzidos pelo medicamento escolhido e principalmente a estes que fazem corresponder sintomas muito semelhantes a fim de que seja mais conveniente a cura. Os sintomas mais gerais e indefinidos, como falta de apetite, dor de cabeça, debilidade, sono, inquietação, mal-estar, merecem pouca atenção devido ao seu caráter vago. Se não puderem ser descrito com mais precisão, pois algo assim geral pode ser observado em quase todas as doenças e medicamentos. O que é que Samuel Hahnemann está falando aqui nesse parágrafo? Gente, esse parágrafo é importantíssimo. Diariamente alguém me procura no privado, nas redes sociais, perguntando Tem alguma homeopatia para dor de cabeça? Eu não sei nem o que responder. Qual homeopatia eu uso para baixar a pressão arterial? Realmente eu não sei o que responder. Melhora a homeopatia para tratamento ou inflamação de garganta? Não faço a mínima ideia. Por quê? Porque esses sintomas são sintomas vagos. Para nós, homeopata, não diz nada. Na homeopatia, isso aí já basta. Está como com uma garganta inflamada? Pode ser um antibiótico ou algum medicamento que vai curar essa... Está ótimo. Só porque na homeopatia, nós não tratamos a doença. Nós tratamos o doente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que repertorizar essa dor de cabeça, essa inflamação, essa pressão alta. Está certo? E vou mostrar para vocês como faz isso agora. Olha, os sintomas comuns devem ser modalizados. Pois os sintomas por eles mesmos não diz nada para a homeopatia. Está certo? Os sintomas pelos sintomas mesmo, como uma inflamação de garganta, uma dor de cabeça, uma pressão alta. Esse sintoma por si mesmo não diz nada para o homeopata. E ele não vai conseguir prescrever nenhuma homeopatia falando desses sintomas. Está certo? Aqui, um exemplo dos sintomas. Falta de apetite. Não diz nada para a homeopatia. Depressão. Não diz nada para a homeopatia. Para a alopatia, já de cara nós podemos passar uma sertralina e aí por diante um antidepressivo. Mas, não, homeopatia não diz nada. Porque nós não tratamos a doença. Nós tratamos o doente. Eu quero informação do doente. Dor de cabeça. Existem inúmeras dores de cabeça. Inúmeras cefaleias. Debilidade. Mal-estar. Existem inúmeros mal-estar. E são sintomas vagos que não nos diz nada. Está certo? Agora eu vou te dar um exemplo dos sintomas modalizados. Se você chegar para o homeopatia e falar Olha, eu estou com uma cefaleia. Estou com uma dor de cabeça. Nesse momento, o homeopatia vai começar a te interrogar. Ele vai começar a modalizar. Repertorizar essa dor de cabeça. Essa cefaleia. Como? Ele vai estar procurando quais os sintomas raros, estranhos e peculiares. Qual que é a peculiaridade que só a sua dor de cabeça tem. E que as outras dores de cabeça das outras pessoas não têm. Ou a peculiaridade da dor de cabeça sua, que ela é estranha. Que não é comum uma pessoa ter a mesma dor de cabeça. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de uma cefaleia. Se você chegar para o homeopatia e falar Olha, eu tenho uma cefaleia martelante, né? Com aquela dor pulsante, martelante. Está parecendo que está martelando a sua cabeça, né? A face fica vermelha. Aquele olhar fixo e brilhante. Que geralmente agrava entre as 16 horas e as 3 da manhã. A cabeça quente e extremidades frias. Melhora em quarto escuro e ao fechar os olhos. Ou seja, todos esses sintomas que eu falei aqui modalizando, são sintomas raros, estranhos e peculiares. Cefaleia com dores martelantes. Isso é peculiar, não é? Você não concorda comigo? Agravamento entre as 16 horas e as 3 da manhã. Uma dor de cabeça que só agrava entre as 16 horas e as 3 da manhã. Isso é peculiar e é raro também isso acontecer, né? Cabeça quente e extremidades frias. Isso é raro e peculiar, né? Então, com esse quadro aqui, com certeza a homeopatia é beladona. Vamos lá em outra dor de cabeça, em outra cefaleia. Uma outra cefaleia. Uma outra pessoa chega falando, estou com a cefaleia, estou com a dor de cabeça. Nós vamos repertorizar, porque a cefaleia, sim, não nos diz nada, tá? Cefaleia violenta em qualquer direção. Ou seja, ela dói em todo lado da cabeça. Ela não tem uma dor pulsante em um lado só, tá? Ela dói por todo lado da cabeça e é uma dor violenta, né? Agrava pelo movimento, né? Você viu que lá na beladona, ela melhorava quando a gente deitava, né? Mas, no entanto, não falava de agravamento em movimento. Aqui ela agrava pelo movimento, tá? Agrava pela manhã e ao levantar da cama. Bom, lá agravava ao atardecer e anoitecer, né? Na beladona. Aqui agrava ao levantar da cama, né? De manhã. Melhora por pressão local. Quando está doendo, você coloca a mão na cabeça, dá aquela pressão e parece que melhora. Isso é raro, né? Então, esses sintomas aqui são raro, estranho e peculiar. Vuntando todos esses sintomas aqui, é o sintoma descrito da brionia. Brionia alba. Então, a gente pode passar a prescrever tranquilamente brionia alba para esse paciente, tá bom? Por quê? Porque nós modalizamos, nós achamos o que é raro, o que é estranho e o que é peculiar. Tá certo? Vamos para outra dor de cabeça. Outra cefaleia aqui, ó. Cefaleia frontal, esquerda, pela manhã ao despertar. Ou seja, essa aqui não é quando você levanta da cama, essa aqui é quando você acorda. E ela é bem peculiar, ó. Ela é frontal e esquerda, tá? Olha só, só desse lado aqui que ela dói, né? A outra ela doía para todo quanto é lado da cabeça. Não, essa é só frontal e a esquerda, né? Melhora ao levantar da cama. A outra lá na brionia, ela piorava quando levantava da cama. Essa aqui, quando levanta da cama, ela melhora. Quando ela acorda, desperta, piora. Mas logo em seguida, se ela levantar da cama, tensa melhora, né? Intenso ardor em todo o tubo digestivo. Ou seja, algo peculiar aqui, ó. Quando a gente tem essa dor de cabeça, do lado esquerdo e frontal, também, juntamente com esse sintoma, tem uma queimação aqui do tubo digestivo, né? Um ardor no tubo digestivo. Olha que maravilha! A gente já está modalizando juntamente com outros sintomas, tá? Agrava pelo frio, movimento e pelo esforço mental, né? Bom, juntando todos esses sintomas aqui modalizados dos sintomas raros, estranhos e peculiares, a gente pode chegar à conclusão que é nux fômica, tá certo? Vamos lá para a outra. Agora, agrava pela exposição ao ar frio, melhora pela pressão, parecendo lá com Beladona, né? Mas o que é que diferencia da Beladona, então? Melhora pelo calor local em geral e agravamento entre as 10 e as 11 da manhã ou as 16 e as 17 horas, tá certo? Ou seja, qual que é a diferença entre essa aqui com aquelas descritas pela Beladona? O horário, que é muito peculiar, né? E raro também, né? E melhora pelo calor local, né? Isso diferencia da Beladona. E qual é a homeopatia que a gente pode prescrever para essa aqui? Essa homeopatia aqui, segundo os relatos raro, estranho e peculiar, com certeza é magnésia fosfórica. E isso eu não estou usando nenhum software aqui, nenhum programa para mostrar qual é a homeopatia melhor e qual que não é. Pessoal, assim, eu respeito muito quem usa o software. Eu não sou contra usar esse software. Mas, no entanto, imagina se os homeopatas clássicos, Haneman, precisassem usar esses programas, né? E, geralmente, a gente fica preso a esses programas. E eu acho não legal. Imagina um dia que faltar energia, ou um dia que o seu software não estiver disponível. Daí você vai ter que dispensar todas as suas consultas, porque você não tem um programa. Não fique escravo do programa. Saiba modalizar. Saiba ter em cabeça o que é sintoma raro, estranho e peculiar. Saiba procurar esses sintomas, tá certo? Quer outro exemplo? Para pegar melhor ainda? Vamos modalizar aqui a ansiedade. Ansiedade é algo tão vago. Tão vago. Existem mais de 500 tipos de ansiedade diferentes. Tá? Mas vamos lá. Ansiedade. Terrível ansiedade com medo de morrer. Quem na matéria médica tem medo de morrer, pessoal? Intensa inquietude durante calafrios e febres. Inquietude, pessoal. Durante calafrios e febres. Expressão ansiosa da face. Medo após um susto. E geralmente vem com pânico também. Tá? Quem é que tem isso? Acônito. Né? Então a gente modalizou aqui os sintomas raros, estranhos e peculiares, de acordo com o parágrafo 153 do Argonon, e a gente encontrou aqui um paciente acônito. Tá? Vamos lá. Muito parecido aqui. Uma outra ansiedade. Ansiedade mais intensa após a meia-noite até as 3 da manhã. Olha que estranho e peculiar. E raro isso também. Uma ansiedade após a meia-noite às 3 da manhã. Isso geralmente as pessoas estão dormindo. Geralmente é um momento de tranquilidade. Muito raro. E isso é muito estranho e peculiar também. Terrores noturnos com sentimento de culpa. Várias homeopatias sem sentimento de culpa, né? Mas com terrores noturnos é mais peculiar. Medo de morrer também. Desejo de companhia. Grande inquietude. Essa grande inquietude é daqueles que mexe e remexe na cama. Tá? Quem que é esse aí? É o arsênico álbum. Tá bom, pessoal? Muito fácil. Muito fácil, pessoal. Se a gente pegar os sintomas raros, estranhos e peculiares e ir de encontro com a matéria médica, os sintomas raros, estranhos e peculiares que o paciente nos fala, e a gente ter mais ou menos em mente o que é a matéria médica, as principais matérias médicas, a gente consegue. Não é muito difícil, pessoal. É difícil, sim, para a gente que está iniciando agora e não conhece muito da matéria médica. Tá certo? Vamos lá. Outra ansiedade. Ansiedade por agravamento ao despertar da cama e ao anoitecer. Medo de estar só. Medo pelo futuro. Medo pela sua saúde. Reencostas sobre o lado direito. Tá? Para passar a dor, algum desconforto. Quem que é esse? É o fósforo. Né? Outra ansiedade aqui, ó. Vamos pegar os sintomas raros, estranhos e peculiares dessa paciente aqui. Necessidade de cobrir-se na cama. Sulforo tem necessidade de cobrir na cama? Arsênico tem? Claro que não. Eles são extremamente calorosos, né? Ansiedade que agrava ao anoitecer. Fica aquele momento depressivo no final da tarde, quando está anoitecendo. Melhora ao ar livre. Ansiedade. Medo de ficar pobre. Medo de que venha a faltar recursos financeiros. Pranto involuntário que melhora pelo consolo. Quem que melhora pelo consolo? É Ignatia Mara? Não. Ignatia Mara vai piorar pelo consolo. Né? Quem que é essa aqui? Então, essa aqui é a personalidade homeopática da pulsatila, pessoal. Então, não é difícil. Pegue os sintomas raros, estranhos e peculiares. Modaliza e encontra a homeopatia certa. Se você tem dificuldade de encontrar a homeopatia certa, de estudar matéria médica homeopática, eu sugiro, vou deixar aqui no link também, a matéria médica homeopática que eu fiz, mais ou menos, são 100 homeopatias. E nessas 100 homeopatias está escrita os sintomas raros, estranhos e peculiares. Pois essa matéria médica que eu fiz, pessoal, foi baseando no parágrafo 153 do Organon. Então, está fácil. Está mastigadinho. É só ler, só engolir. Está pronto. Foi baseado no parágrafo 153 do Organon. Então, está lá, prontinho, para você encontrar o que é raro, o que é estranho, o que é peculiar de cada homeopatia. Está certo, pessoal? Então, felicidade aí para vocês encontrar o simílimo de cada paciente e que possa acertar cada dia mais nos preparados homeopáticos, nas consultas homeopáticas suas. Tá bom? Sucesso a todos!